Vai descendo e contraindo Fica de quarto fazendo macete Agachando pro Tiago Mede Faz sua queiga, depois você prende Aquecimento pra toda novinha Vem deslizar o bumbum Vem deslizar o bumbum Música Música Para gratefulness, no pen Agora, eu não vou te atrair Galinha, galinha Sota essa porra vai Vai descendo e contraindo, vai descendo e contraindo, vai descendo e contraindo, fica de quarto fazendo macete, fica de quarto, fica de quarto fazendo macete. Aguaixando pôr tiago mente, aguaixando pôr tiago mente, aguaixando pôr tiago mente, vai só que eu deixo pra você pê. Aquecimento pra toda novinha, vem deslizar o bumbum Basta 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 Copy Aquecimento pra toda parte Aquecimento pra toda Aquecimento pra toda Aquecimento pra toda Vai achando o Tiago Vai, desdia, desdia Tiago, véi Sota essa porra, vai